Bom dia pessoal, a pedido da minha amiga Rosemara, eu vou mostrar para vocês como eu fiz o meu cabelo, olha o jeito que ele acorda de manhã cedo, porque louro gente, dá trabalho. Eu vou mostrar passo a passo para vocês, hoje eu vou só fazer uma matização nele, que já está um pouquinho amarelo, e só a matização ela já vai hidratar, ela já hidrata, ela é da Donut, esse creme, esses cremes aqui o meu cabeleireiro, perto de São Paulo, todos eles, do Donut. Aí também tem esse aqui, que é da Triox, uma matura de hidratação, com pérola. Todos esses cremes ele traz de São Paulo, ele é especializado em cuidar de cabelo louro, não quebra, não tem uma ponta quebrada. Eu vou lavar aqui, para vocês verem, para o jeito mais fácil. Então, aqui eu lavo. Aí eu não uso condicionador, já passo, tiro o shampoo, já passo a máscara matizadora, que ela já é tipo uma espuma e hidrata também. Mas se eu quiser passar um pouquinho de máscara, de pérola, eu também posso. E o cheiro dessa máscara é maravilhoso, tem cheiro de talco. Pois é, vou usar a cor. Ele é um roxo e eu deixo um pouquinho no meu, porque senão ele fica muito escuro e eu não gosto. Eu gosto que ele fique aquele tom de pérola, não tem? Aí depois daqui, eu não escovo nem chapéu, nada, só deixo secar natural. E meu cabelo, gente, ele tem selagem. Toda vez que eu vou no salão, eu faço o processo de decoloração, né? De luzes, que eu faço luzes no papel alumínio e depois eu tiro e ponho já em seguida, eu já faço a selagem. O meu cabelo, eu faço luzes nele uma vez ao ano. Esse ano eu já fiz, eu fiz e rafi já. Eu andei mais rápido, sabe? Porque eu queria gravar uns vídeos e tava muito, a raiz tava muito grande. Mas eu gosto de demorar um ano, porque pra não ficar estragando. Porque ele é muito fininho. E aí, quando eu vou, eu já faço a luzes, faço a selagem e já corro os meus cremes pra continuar o tratamento. Pra não ficar todo destruído. E também, lá na hora, você já sente a diferença com o rapaz que arruma o cabelo. Ele vai fazendo as luzes e na hora que ele tira pra lavar, é tão macio quanto eu tô fazendo aqui, ó. O cabelo fica tão macio que muitas vezes você vai arrumar um cabelo louro, pessoalmente. E aí, eu vou fazer as luzes e na hora que eu tô fazendo aqui. Olha aí, Rosemara, como ficou depois. Eu não escovei, nem chapeei, só lavei mesmo. Ele é muito fininho, aí eu não gosto de ficar... Passando chapinha. Depois de seco, hidratado... Ficou assim o resultado. Brilha muito. E fica bem levezinho.